E aí galera, como é que vocês estão? Bom demais da conta? Andrade da MLMod aqui mais uma vez com vocês, editando o nosso mapinha, né? Fazer um vídeo aqui no embaixo, que não é jogando, não é sério, não é nada, porque o tio tá com muito serviço, então não adianta, né? Eu, entre aspas, ficar ali gravando vídeo, sendo que eu tô com esse tanto de serviço que eu tô aqui pra fazer, tá? Então é o seguinte, rapaziada, que é o outro mapa já, tá? Igual o pessoal tá perguntando muito, galera, o outro mapa foi mandado pra Terra, vocês sabem que a Giants demora. Hoje a gente vamos tá fazendo live, né? Lá no canal da ML, mostrando, né, o mapa, então, vocês vão tá vendo esse vídeo, já vai ter acontecido a live, lógico, né? Então nós vamos tá lá mostrando, espero que vocês, entre aspas, tenham gostado que vocês viram a live, né? Deixei também uns comentários legais pra gente, hein? Já já nós vamos tá trazendo live nesse mapa aqui, eu acho que vai ser mais pra semana que vem, tá? Tô aqui fazendo umas coisas diferentes no mapa aqui, né? Pra não ficar sempre aquela mesma coisa, e aí eu já tô meio que posicionando tudo aqui no jeito pra ficar bonito. Os meus vídeos esses dias por aí agora, não vai ter vídeo tão comprido, vai ser vídeo tudo curto, é mais se fosse, vamos dizer assim, vídeos informativos, tá? Vídeos informativos pra vocês, certo? Eu acho que vocês vão tá gostando desses vídeos aí mais informativos, correto? E peraí que eu vou estar procurando umas coisas aqui, deixa eu ver o que eu vou tá colocando aqui, cadê, 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 cadê? Então assim, a gente vai tá deixando informado aí pra vocês, vai tá fazendo postagem tanto nos grupos, né? Que é tanto lá no da ML e tanto no Tio Christian, né? Da ML Mod lá e tanto aqui também, tá? Não, essa aqui eu não quero ela não. Que essa aqui é as duas, essa aqui é a branca, não quero. Tá, então a gente vai tá sempre aí, é, deixando fotos, alguma coisa pra vocês, tá? Mostrando como é que tá ficando mais ou menos esses, é, esses outros mapas aí que a gente tá fazendo, tá? Eu não gosto muito assim de tá fazendo vídeo meio editando, porque eu sei que o vídeo tem que ser mais dinâmico E muitas vezes talvez eu posso meio que me embaralhar no que eu estou falando, né? Porque você tem que ter um pouquinho, querendo ou não, você tem que ter um pouquinho de concentração no que você tá fazendo Ainda mais aqui que é uma base que, entre aspas, eu tô, mas o Marcos mudando ela direto E algumas pessoas sempre tão perguntando sobre as pessoas que tão fazendo o mapa Sim, galera, o mapa, praticamente agora os mapas que eu faço em games são feitos pelo Tio Marcos, certo? Eu tô me passando aí o que a gente pode aprender a fazer as coisas junto, tá? Então, por que tem puxichado, por que tal, 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 tal É porque simplesmente esquece, certo? O Tio Jogadinho esqueceu, só falou meu nome, mas isso aí não tem nada a ver Então, mapas são feitos, eu e o Tio Marcos, tá? A próxima vez, agora eu vou mandar as fotos desse outro mapa aqui, né? Lá pro Tio Jogadinho tá mostrando uma prévia, né, pro pessoal, que é mais um Que vai pros consoles também, ver se a gente dá conta de passar esses mapas aí, né? Porque mandar é uma coisa, né? Passar é outra, pô E aí outra coisa, tem aquele negócio do recall, né? Que o mapa fica lá um certo tempo, na espera, pra gente pode Foi bom, né? Esse recall é bom, não adianta vocês ter pressa Porque, por exemplo, eu tinha esquecido as placas do trânsito Olha só pra vocês verem Aí, sorte que ele estava em recall Fui lá, mandei, né? Então, eles nem abriram o mapa E o mapa eu já consertei dois erros Porque, ó, mas dois erros? Você falou um? Pois é, mas o feijão também estava bugado Né? Ele não estava aparecendo ali Entre aspas, o que puxa, né? O que puxa ali na barra de corte Estava com problema Então, ó, arrumamos também Arrumei, passei pro Tio Marcos Vamos falar também sobre o Goiás Velho Não vamos falar só de consoles, né? O Goiás Velho terminou as missões Mas esqueceu daquele problema das porteiras Lembra que lá no mapa do Tio Fabinho No Multiplay, quando você estava fazendo Pra uns a porteira abria Pra outros, não Pois é, aquilo lá é É a modificação dos números do index Então o Tio Marcos também, aí A hora que ele tiver um tempinho Vai fazer isso pro mapa ser liberado Que eu, se eu não me engano Eu acho que vai ser Neste domingo agora Se eu não estou enganado Eu até tenho de ver com o Tio Christian Se é isso mesmo Eu vou estar trazendo isso No próximo vídeo pra vocês, tá? E aqui, ó Alerta de clima em vigor Cara, tá muito quente aqui Hoje mesmo eu não aguentei editar O dia todo Eu tive que sair dentro do quarto Porque, velho Que calor é esse Que nós estamos passando Deixa aí pra nós Nos comentários, aí Qual que é a média Climática, aí De vocês, aí Onde vocês moram Pra nós ter uma noção, aí Porque aqui Vou te falar, cara Aqui o negócio Tá feio Tá assando Aqui mesmo Em vida Tá não sendo assado Em vida Rapaz do céu Tá feio o negócio, hein Então vocês Deixem aí Nos comentários Pra gente Certo? Tem alguma dica Alguma coisa Ah, e sobre mapas Pessoal Ah, você podia fazer De tal região Tal região Galera Os mapas Eu faço Mais destinado Aos membros Da Trovo Tá, galera Não é assim Qualquer coisa Só se eu gostar Muito da região Mas agora É no meio tempo Como tá muita gente Procurando Eu vou dar prioridade Pro pessoal Que segue a gente Lá na Trovo Tá? Agora vai até Vim aí Um de Minas Gerais Cadê os mineiros? Vamos deixar aí Nos comentários Eu sou mineiro Quem é de Minas Já deixa aí Nos comentários De quem é De Minas Gerais Rapaziada Já deixa aí O pessoal Que é de Minas E do contrário Falar isso Eu até esqueci De mandar uma foto Que eu tenho que mandar Pro Christian Pra ele fazer a thumb Pelo amor de Deus O Christian Vai me matar Galera Pera aí Que eu vou mandar A foto pro Christian Eu já volto O vídeo Galera Calma aí Vou mandar a foto Pro tio Christian E aí galera Voltei Já mandando lá Pro tio Christian A foto Né rapaziada O louco Cara Aí não Né Vai Tio Andrade Certo Ótimo Fazer isso É porque eu esqueci Galera É muita coisa Pro tio resolver Muita coisa Pro tio correr Atrás Aí Mas tá bom É o melhor Que tá tendo Hoje Não adianta Falar muito É o que nós Tá tendo Hoje É isso Então é Porque é E ninguém Que colaborar Com nós Né Vamos lá Ele Deixa eu terminar Com uns pedacinhos Aqui Agora vamos diminuir O tamanho Aqui Mas por que você tinha De pintar lá em cima Eu não quero que você pinta lá Cara Você pintar aqui Ó No máximo Aí Garoto Isso é aprende Né editor Pé da mãe Então é isso aí galera Tá O tio Andrade Tem bastante coisinha Pra dizer Pra dizer Pra vocês Sobre isso Eu vou Estou trazendo Aí Os outros Tá Os outros Mapas Pra vocês Verem Devagarzinho Esse aqui Já já Eu já vou Estou trazendo Vocês já vão Estar vendo Mais um pouquinho Da ambientação Como é Está ficando Que é uma coisa Que eu vou Pegar meio Ferrado Agora nos mapas Do mod É isso Tá Essa questão De Ajeitar o mapa Sabe Pra ele ficar Mais um pouco Pelo menos Se não Ah Já Como Mod Ram Me limita Sim Mod Me limita Muita coisa Que eu poderia Trazer Mas pelo menos Enfeitado E bonito O mapa Bom Pra você Jogar E se divertir Isso aí O tio Andrade Nós A ML Vamos Trazer Pra tentar Trazer Pra vocês Tá E olha Eu vou Eu tenho Vou dar um spoiler Aqui Pra quem Assistiu Até agora Coloca Pra mim Hashtag S Só isso Hashtag S Que eu já Vou saber Que ficou No vídeo Até agora Pra vocês Que sempre Falam Do mapa Arroz Galera Acompanhe O canal Do tio Christian Acompanhe O canal Que Vocês Vão Ver Um Negócio Pão Demais Vai Vim Pra vocês Que gosta Do arroz E pra quem Também Não gosta Do arroz Vai Vim Muita Coisa Pra vocês Também Tá Eu Não Sei Quanto Ficou O Vídeo Aí Talvez Eu Coloca Deus Até A Próxima E Fui